Oi, eu sou a Hanna, sou aluna da 13ª turma do Manual do Cão Ideal e tô aqui pra dizer que tem sido muito incrível fazer esse curso com o Rafa. É muito enriquecedor e é muito legal saber como que as coisas funcionam na cabeça dos nossos cachorros. Entender um pouco mais do universo deles, né? Isso nos ajuda a proporcionar uma qualidade de vida melhor pra eles. Mas o Chico hoje é um cachorro totalmente diferente do que era antes. Eu consigo proporcionar gasto de energia da maneira certa com ele. Eu já passeava com ele todos os dias, mas não de uma forma em que ele realmente gastasse energia. Durante o curso o Rafa ensina isso e hoje ele tem um gasto de energia bem melhor. Ele é um cachorro mais tranquilo em casa, que eu consigo suprir as necessidades dele, tanto de enriquecimento ambiental, gasto de energia físico e mental, é muito importante isso, né? E sem sombra de dúvidas ele é um cachorro bem mais feliz e eu também sou uma dona bem mais feliz de poder estar proporcionando isso pra ele. Além do conteúdo ser incrível, a plataforma é uma plataforma muito completa. O Rafa é de fácil acesso, conseguimos ter contato com ele tanto pela plataforma quanto por e-mail. Temos as aulas online também que é extremamente importante pra gente conseguir tirar nossas dúvidas ao longo do curso. Ele tem um esquema de ordem de liberação dos conteúdos que é importantíssimo, que começamos do básico e vamos evoluindo. Tem sido incrível, extremamente enriquecedor, tô muito feliz, só tenho a agradecer. Chico é um cachorro incrível hoje. Já era antes, eu já não tinha muita coisa pra reclamar, mas eu queria dar pra ele uma qualidade melhor de vida e sem sombra de dúvidas eu tô conseguindo isso com o curso do Rafa.